Enquanto eu repito No conteúdo de amor No conteúdo de amor Eu sinto em teu amor É Carga Music E há-se-me doce atração Nunca deixei ninguém Mas se comigo mandas não Nunca me cruzei com alguém Que eu toque a tua mão Um simples toque de flutuar A nossa atração é pura É cruel O meu corpo aquece Chegas na alma Podes fazer tudo Não percas um segundo Viajar o meu corpo Eu suspiro Enquanto eu repito O quanto eu te amo O quanto eu te amo Eu quero sentir teu amor Um beijo a cor Então abre e sente sabor Leva o teu tempo Que namoro A brilhante Se começa a ser de agora Para te amanhecer Podes duvidar de tudo Pôr em causa o mundo Duvidar se existe o céu Podes duvidar se a lua Gira em volta do mundo Mas não duvides que és meu Pensa que é tudo mentira Se fudirem não acredita Mas acredita que eu te amo Eu te amo Mais do que um infante Me ame esquece Me enlouquece Desenha no meu corpo O mundo é nosso Viaja comigo Ouve o bater baby No meu coração Quando estou contigo Contigo Eu quero sentir teu amor Um beijo a cor e a cor Baby, sinto sabor Leva o teu tempo Que namoro a brilhante Por favor Se eu te amo Ok, senhoras e senhores Bello! 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 Vamos dar uma foto De nada Leitardo, Renata, Jorge Leitardo, Edutiani E Vanessa Benignado